Olá, querido amigo, querida amiga, sempre muito bom ter você aqui no Boa Noite Jesus. Eu e você tivemos um dia, como todos os outros dias, de atividades, de trabalho, talvez você esteja na monotonia da sua rotina, mas talvez você tenha tido uma notícia muito extraordinária, maravilhosa, que você queira compartilhar com a gente aqui nos comentários, talvez você esteja angustiado com alguma coisa muito especial, talvez você esteja precisando de oração. Eu tenho orado muito por uma amiga, a irmã de um amigo meu, a Danila, que está enfrentando aí um câncer muito difícil, mas ela é uma guerreira, e nós temos orado, temos clamado a Deus por ela, pela sua vida, e ela é um exemplo de resiliência, de coragem, de espiritualidade, e pela graça de Deus, ela vencerá mais essa batalha na vida dela. Você também tem suas batalhas, não tem? Você também tem suas lutas, seus pesares, suas angústias, seus sofrimentos, eu também tenho as minhas, as minhas batalhas, e as minhas batalhas, eu batalho uma a uma, dia após dia. Sabe, não é fácil ser quem a gente é. Não é fácil para mim ser o Ivan, você não é fácil ser você. A vida, ela é dura, né? A vida é difícil para todos nós. Quantas vezes nós temos bons planos, boas perspectivas, e a gente vê tudo indo por água abaixo. A gente tem sonhos, tem planos, e parece que eles nunca se concretizam. A gente deseja tantas coisas e alcança quase nada. A vida não tem sido simples. A vida, ela é complexa, muitas vezes ela é injusta, muitas vezes nós cerramos o galho que nós estamos sentados, às vezes nós cavamos o buraco que nós mesmos caímos. Nesse mundo tão confuso, tão difícil, a gente precisa aclamar a Deus por misericórdia. E agora você provavelmente já está deitado, pronto para ir dormir, talvez já tenha até tomado banho. É a hora de a gente parar um pouco, respirar mais profundamente, de vez em quando eu digo isso aqui, né? Já parou para pensar que a gente nem respira muito? Eu queria te convidar agora, pode parecer estranho, né? Mas eu vou separar um pouco e respirar profundamente. Dá uma... Respira, amigo. Percebeu como você não estava respirando? Respira de novo, assim, bem profundamente, assim. Percebeu que a gente nem respirar direito, a gente respira. A gente bebe pouca água, respira pouco, faz pouco exercício. Olha, a vida não é simples, não é simples. Sabe o livro de João, no capítulo 6, no verso 37, ele diz assim, Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Você pode ir a Jesus porque ele não vai jogar você fora. Ele não vai descartar você, como se faz com uma embalagem de iogurte usada. Deus não jogará você fora, não vai descartar você, você não é descartável. Sabe, Deus ama você, amigo. Apesar dos teus pecados e erros, apesar dos meus pecados, ele continua nos amando. Sabe, amigo, existem momentos na vida da gente em que a gente sofre demais. Nós sofremos com os outros, pelos outros, apesar dos outros. Nós sofremos também por tudo aquilo que nós somos e por tudo aquilo que nós não somos. Eu não sei você, mas tem dias que a gente acha melhor não ter levantado da cama. Parece que tudo dá errado e acreditamos que o eu está em nós, né? Para esses dias, existe uma fórmula que eu quero deixar clara a você. Vá, Jesus. Ele é o único que entende você. É o único que nos ama, apesar de quem nós somos. Mesmo que você tenha errado. Mesmo que você tenha decepcionado quem você mais ama. Mesmo que nada pareça dar certo, clame a Deus todos os dias da sua vida e clame hoje. Busque aquele que pode e quer ajudá-lo. Quando eu digo assim, olha, deixa o seu pedido de oração aqui. Fique comigo até o final. Nós vamos orar juntos. É porque a caminhada é muito dura, amigo. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos uns dos outros. Animando, apoiando, ajudando, orando, intercedendo uns pelos outros. Eu fico tão feliz quando eu vou orar pelos pedidos de oração. E eu vejo pessoas comentando os pedidos de oração de outros. Você deixando like, agradecendo. Você comentando o pedido de oração de um, de outro. Amigo, sabe? A gente precisa ter a perspectiva bíblica clara na nossa mente. Você sabia que Jesus sofre quando você sofre? Que Ele chora quando você chora? Você sabia que você é importante para Jesus? Todos os dias. Jesus fica feliz quando você acorda e vibra quando você aprende algo novo, por exemplo. E ainda espera você falar com Ele todos os dias e entregar sua vida. Entregue as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos. Sabe, eu aqui, né? Eu não conheço as tuas lutas, as suas dificuldades, as dores que você tem no coração. Mas eu conheço o seu Pai. Porque o seu Pai é o meu Pai. E Ele o ama demais, demais mesmo. Ele nunca irá abandonar você. Mesmo nas horas mais difíceis da vida, Você pode ter a certeza de que Ele está aí do seu lado, nesse exato momento. Sabe, ao longo do meu ministério, eu vejo muita gente sofrendo. Como pastor, eu ouço todo tipo de problema. E eu percebo que as pessoas vêm a mim antes de ir a Jesus. Porque se talvez tivessem ido a Jesus, não precisariam ter vindo a mim. Dá pra acreditar numa coisa dessas? As pessoas têm o direito de se aconselhar, claro, de buscar ajuda. Mas, primeiro, ela deve ir a Jesus. É claro, Jesus é o conselheiro perfeito. É Jesus quem pode trazer calma e alento ao seu coração. Sabe, às vezes as pessoas, elas fazem tudo primeiro. E só depois, quando nada funciona, vão a Jesus. Isso é um grande equívoco. Não comenta esse erro. Querido, vá a Jesus agora, antes de dormir. Antes de pegar no sono, busque Cristo. Jesus é a solução para a sua vida. E mais, Jesus está esperando você agora, nesse exato momento. Não perca tempo. Jesus está do seu lado. Ele ama você. Ele quer o seu melhor. Você é filha. Você é filho de Jesus. Sabe, eu vou orar agora, mas eu quero pedir a você, que antes de dormir, compartilhe o boa noite, Jesus. Permita que essa corrente do bem vá longe. Se esse vídeo aqui abençoou você, a tua casa, a tua vida, permita ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. E logo após a oração, eu vou deixar aqui uns dois minutinhos o fundo musical para você orar sozinho com Jesus. Então, se puder agora, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado, porque qualquer um pode ir até Jesus e Jesus não jogará fora nenhum de nós. Obrigado, porque o Senhor chora quando choramos, sofre quando sofremos, entende a nossa dor. E amanhã, Senhor, será um novo dia. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Nos dê o frescor da manhã durante todo o dia. A tua companhia ao nosso lado é o que mais desejamos. Colocamos nossa vida em tuas mãos para que o Senhor nos cuide, para que o Senhor nos proteja e esteja ao nosso lado. Fique conosco, Pai, por favor, em nome e por amor de Jesus. Amém.